E aí galera, beleza? Eu sou Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal Vulatec. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como você utilizar o Google Meet, que na minha opinião esse é o melhor aplicativo para você fazer reuniões e principalmente para a classe dos professores, que vão poder dar as suas aulas remotas. Eu gostei desse aplicativo primeiramente por ele ser do Google, então você tem uma maior integração, e também por ele ser simples e fácil de usar. Uma vantagem dele em cima do Google Duo, que é um aplicativo para você fazer videochamada, é que ele é para reunião, então ele acopla mais pessoas e também você só precisa utilizar a sua conta Google. No caso do Duo, você precisa ter um número de celular. Ele foi criado para reuniões, mas o intuito mesmo desse vídeo é de ajudar os professores a darem as suas aulas nesse período que a gente se encontra no momento. Link para baixar o Google Meet está aqui na descrição do vídeo. Então baixa e vem para o tutorial. Mas antes de eu apresentar o tutorial para vocês, vocês têm uma missãozinha que no instante acaba, é rápido e é de graça. Deixar o like aqui nesse vídeo. Se ainda não é inscrito no canal, clica no botão vermelho de inscrever-se e ativa o sininho de notificações. Bora lá botar essa moçada para estudar. Sapeca a vinheta. Depois de você instalar o Google Meet, você vai abrir ele. Clique em continuar. Ele vai pedir aqui as permissões, claro, você permite. Permite também. E aqui você vai logar com a sua conta Google. Olha a facilidade, galera. Você só precisa clicar na sua conta Google e aí ele já abre o aplicativo. E olha só a simplicidade de usar esse aplicativo. Presta atenção. Tudo que você precisa fazer é clicar aqui em nova reunião. E aí você vai ver esse pop-up aparecendo. Compartilhar com os convidados. Simples demais. Aqui você vai clicar em compartilhar. Você pode usar o direct do Instagram, o WhatsApp. Acho que a maioria das pessoas vai usar o WhatsApp, né? E aí você escolhe aí, por exemplo, o WhatsApp e manda esse link, por exemplo, no grupo da escola. E aí todos os seus alunos vão clicar nesse link e vão fazer parte da reunião. Que no caso, na verdade, vão fazer parte da aula. Depois de você escolher as pessoas que você quer enviar o link, é só clicar nessa setinha aqui, ó. E tá aqui, ó, o URL da reunião. Depois clica na setinha de novo. Pronto, você já enviou. E a pessoa que recebeu só precisa clicar lá no link. E aí ela já vai automaticamente fazer parte da aula ou reunião. Galera, eu já tô aqui com o smartphone da outra pessoa, né? Digamos assim, que eu enviei o link. Então a outra pessoa vai clicar aqui no link, ó. Vai abrir com o Google Meet. Dá dois toques aqui pra abrir. Ok. Chegou aqui, a pessoa vai clicar em pedir para participar, ó. E aí vai aparecer aqui pra mim, né? Então é só eu clicar em permitir. E aí já tá sendo feita a videochamada, a reunião, né? Tá dando conflito aqui, galera, porque eu tô com os dois, tá certo? Deixa eu desativar aqui o microfone. E aqui, galera, o bacana é que, por exemplo, o professor pode vir aqui, ó, na parte de mensagem. E isso daqui é um chat público. Ele pode digitar alguma coisa, né? Como se fosse uma lousa. Aqui também, se você tiver o material, ó, clica aqui. Aí é porque tá complicado eu segurar dois smartphones, mas clica aqui nesses três pontinhos. E aí você vai clicar aqui em apresentar tela, ó. E clica aqui em iniciar apresentação. Então tudo que você estiver mexendo aqui, você vai espelhar sua tela na tela do seu aluno. E essa é a forma que você utiliza no Google Meet pra criar as suas aulas ou reuniões. Galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha ajudado a classe aí dos professores. E se mesmo assim você tiver alguma dúvida, é só você passar no meu Instagram e mandar a sua pergunta pelo direct. E se você ainda não tá participando do sorteio da Xiaomi Band 4, é só acessar o primeiro link que tá aqui na descrição do vídeo, que é o meu Instagram. Lá você pode dar uma olhada na foto oficial e ver o que precisa pra você participar do sorteio. E levar uma Mi 24 pra casa no 0800. Até o frete vai sair de graça pra você. Pra economizar suas compras online, é só você entrar no nosso grupo de cupons de desconto e ofertas diárias. Olha, aqui no canal eu gosto muito de tá trazendo dicas pra você melhorar o seu dia utilizando o seu smartphone. E também ainda vai ter mais dicas ainda, assim como essa. Pra você acompanhar tudo e não perder nada, basta você clicar nessa bolinha que tá aparecendo aqui agora. É de graça, você se inscreve no canal e não perde os próximos vídeos. Eu também vou deixar mais dois vídeos aqui de tutoriais que podem te interessar. Vou sair fora agora. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou!